R.S. Divulgações 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 Tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade Vanderlei Bess é o nome dele Chama na bola que o roqueiro vai pro seguro Eu digo taca, 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 taca E com vontade, taca, 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 taca E com vontade, taca, 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 taca E com vontade, taca, 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 taca E com vontade, taca, taca Saiu o sombrio Era uma razão, uuuh Lava chato, WL Bora, meu parceiro, WL Bora, meu parceiro, Mário Portos Fim de semana, cegou E você não vai cestar Tá cumprindo a quarentena, só TV e celular Fim de semana, cegou E você não vai cestar Tá cumprindo a quarentena, só TV e celular Tá com saudade do Famosinho, né, meu amigo? Tá com saudade daqueles esquemas, né? Tá com saudade daqueles esmolos Tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade O nome dele é Vanderlei Véce Chama na bola que o roguem no resto de luz Eu ligo, taca, 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 taca E com vontade, taca, 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 taca E com vontade, taca, 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 taca Taca, 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 taca Churrasquinho da rei, da nossa amiga Regina Na Vila do Pinheiro, na B3, em frente ao Bado Edson Vamos embora, hein? Leque Cidez Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma paz, eu rir, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me agravar Centro deste bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma paz e ruim eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me agravar Centro deste bar Isso é tão profundo Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me agravar Centro deste bar Isso é tão profundo E o meu futuro Quer seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Lec Cedês Lec Cedês Churrascaria Tião Alô, meu amigo Paulo Farias Galera boa de pensarreira nova russa Segura Galera boa de pensarreira nova russa